Amanhã eu trouxe o Sandy pra almoçar aqui, que a gente vai passar aqui o dia estudando, pra prova. Tá bom, meu filho. Toma aqui, Sandy, o energético. Tá bom. Pronto, e aí? Tá com sono? Agora sim eu não tô mais. Bora lá estudar aqui. Bora lá, meu irmão. Isso, isso. Isso, isso. Isso, marca essa pergunta. Deixa essa daqui é difícil. Isso, boa. Boa, boa. Isso, Sandy. Algumas horas depois, o Sandy terminamos de estudar, não é? É verdade. Gente, o almoço tá pronto. Tá bom, a gente já tá indo, viu mãe? Tá bom. Ufa, o Sandy, esse almoço tava bom, não era? É verdade, meu irmão. Sua mãe caprichou. Bora lá voltar pro quarto, pra voltar a estudar. Portanto, aqui. Hum, por exemplo, aqui. Isso. Uma questione aqui, aqui. Que a professora pode fazer pergunta amanhã. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Isso, boa essa pergunta Isso Isso Isso, boa Aqui, aqui Aqui Aqui, pronto Agora bora pra outra, né Isso é verdade Bora lá Aqui, aqui Aqui Alguns minutos depois O paciente terminou de estudar, né É verdade, Ariane Ariane, posso te dizer o negócio? Hum, pode me falar qualquer coisa Isso é até duas perguntas, pode Pergunta não Se quiser falar até Aqui comigo duas vezes Pode falar Pois é, Ariane Eu queria saber Ai, tô com um pouquinho de vergonha Pode falar, Sandy Eu queria saber quem era você Por que que você esconde o rosto? Muita, Sandy Eu não posso te contar Desculpa, amigo, mas Eu não posso te contar, Sandy Por causa É Isso é meio triste Você saber dessa história Vai ser muito triste Você não sabe Quanto vai ser triste Ah, tá Então tá, Lia Então bora fazer outra coisa Tá bom, mas Me dá uma lixocinha Eu só vou no banheiro, tá Tá ok Ai, meu deus Eu não posso saber Tô com muita dor de barriga Será que foi o peixe frito? Ufa, agora eu só vou lavar minha arma Voltei, Sandy Nossa, Lia Você tá um pouco estranho Deixa pra lá Mãe, por favor Diz que você Não sente E também Não fala toda hora Senão eu vou ficar muito irritado Vou ficar muito enjoado Só Todo mundo quer saber quem sou eu Ninguém pode saber Senão Vai acontecer uma coisa muito ruim E é muito grave Então 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 tá Ixi, Lia Eu já tenho que ir A gente passou muitas horas E tempo estudando Chego já em 5 horas Tchau, Lia Tchau, Sandy Ufa, agora sim Ele não pode saber quem sou eu Eu não quero me revelar pra ele Prendei, já foi mesmo Já foi Agora sim Eu posso tirar minha Meu capuz Ele não pode saber Tirei aqui Ele não pode saber Que eu tô escondendo Escondendo Isso Bem daqui E essa minha cicatriz É uma história muito triste Ele não pode saber Então Vou botar aqui de volta Ufa, agora sim Eu vou pro quarto agora Dormir Não, na verdade Eu vou tomar banho Depois de dormir Ufa, eu tomei banho Agora eu venho aqui Pro meu quarto Eu acho que eu vou Trancar aqui a porta Aqui, trancar aqui a porta Vou trancar aqui Pra ainda E aqui trancar a porta Pronto Agora sim voltei Por causa que eu vou tirar Meu casaco Pra Meu Capuz Meu Capuz não Meu casaco Pra poder dormir, né Que eu não posso dormir Assim de casaco Nem tão Tá pronto Ufa, já acordei Já vou ter meu casaco Com meu capuz Já Agora só volto a me arrumar Pra ir pra escola Ufa, cheguei aqui agora Só volto a esperar o sininho Né E aí, Nian E aí, maninho E aí, Nian Puf Ai, Sinti, que susto Bora lá Fazer a prova, gente Algumas horas depois Fazer a prova E aí, gente Bora Lançar Bora Bora Muito bom Hum Hum Vem Obrigado.